O futebol é um microcosmo social e, sendo assim, sabemos que algumas coisas acontecem que precisamos discutir. Nove itens. Primeiro, existem torcedores profissionais que sugam os clubes, mas, contraditoriamente, também apaixonados que devotam a vida para atletas que nem sabem da sua existência. Dois, cartolas que pregam a libertação das práticas corruptas e diretorias anteriores, mas fazem a mesma coisa com roupagem diferente. Três, empresários que tentam forçar a escalação dos seus atletas e que, na impossibilidade, tentam derrubar treinador. Quatro, jogadores que jogam para garantir o técnico no cargo e outros que procuram derrubá-lo. Contratos fechados na surdina e contratos arranjados para as vésperas da eleição de clube. É o quinto item. Isso claramente é uma obra política ou eleitoreira. Sexto, jogador caro de clube grande que paga pedágio para treinador e diretor. Com o nome atual, está na voga de rachadinha. E jogador ou treinador de agrimação pequena que paga o clube para ser escalado e dirigir o time. É uma compra de vagas. Isso existe. Sétimo, técnico empresário que leva seus atletas no portfólio que possui a fim de usar o clube como barriga de aluguel para outros. Oito, jogo de compadre para garantir resultado agradável aos dois times. Nono, árbitros santos e árbitros endemoniados dentro e fora de campo. Se a gente continuar procurar itens, 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 perceberemos que se usarmos de racionalidade, o futebol não é um esporte que dá prazer, mas um negócio suspeito da indústria do entretenimento. Ainda assim a gente gosta de esporte, vai fazer o que, né? Que consigamos as práticas corretas e justas. Até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.